Oi pessoal, aqui é o Nathan gravando mais um vídeo de... Estambulganzo, jogo do pulinho. Já comecei, pessoal. Pessoal, escreve no canal em 3 segundos, eu te desafio. 1, 2, 3, deixa o like, escreve no canal. Cuidado, hein, neguinho. Vixe, já caiu. Você viu, você deu um rodinho e foi pra baixo. Vai lá, cara, senão não vai classificar, vai. Essa fase aí é rapidinha. Pessoal, eu vou tentar fazer essa bula aqui. Duvida eu fazer? Eu vou fazer ali no final. Vai, 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 vai. Faz aí, faz aí. Olha, pessoal. Isso, vai, vai, vai. Senão não vai dar, hein. Isso aí, corre, corre. Vamos ver, já um classificou, já. Acho que vai dar, hein. Nossa, a bola bateu no final. Vixe, não deu. A bola que, a bola, pessoal, que fez eu, eu ficar morrendo. A bola que fez você perder, né, senão eu acho que você chegava a tempo. Essa bola chata. De novo, pessoal, é muito chato essa fase, hein. É, essa fase é legal, é a mais fácil que tem, eu acho. É a mais difícil que tem. É a mais fácil. É a mais difícil. É a mais difícil é ir, ó, no começo. Vai, corre. Aê. Passou o rodão, não. Passou. Olha, o outro. Você viu a caveirinha? Ai, que... Vixe, vai, faz a bula. Olha a sua caveirinha. Passaram já um rodão. A caveirinha que passou um rodão em mim. Aham. Toma. Vai, vai que dá ainda, hein. Tomara que eu chegue em primeiro. Vai, vai, hein, primeiro você não vai chegar, mas... Olha a caveirinha. Agora ferrou, hein. Voltamos tudo de novo, neguinho. Pivote push, neguinho, pivote push. Qual cor eu não posso pisar? Não pode tocar no azul, hein. Você não pode tocar no azul. Os personagens podem, as paredes não. Quase, hein, passou do lado já, hein. Os personagens não podem, não, porque eu... Ah, aí, ó, já bateu já. Pulou bem na parede. Mais uma chance, hein. Três chances. Ó, não pode bater na parede, ó. Tem duas chances, hein. Cuidado, se esse negócio bater em você, você vai parar na azul, hein. Ui. Pessoal, se inscreve no canal, acompanha os vídeos. Ixi. Olha aí, ó, azul, azul. Ixi, tem que pular bem no meio. Ixi, tocou no azul. Ih, tocou no azul. Perdeu. As três tentativas você perdeu, já, hein. Vai, vai, que senão você não vai ganhar, hein. Vai classificar, hein. Pessoal, eu ganhei. Pessoal, eu sou mais craque que vocês querem ver. Eu não posso... Eu não posso pisar em qual cor, pai. Não pode pisar no roxo, hein. Agora... Uma tentativa já, hein. Tem três tentativas, já foi uma. Ué, eu... Você tá apertando, apertando fora do tempo. Aí, ó, viu. Ó o roxo aí, ó o roxo, ó o roxo. Escapou, vai, vai, vai. Aí, classifica. Ai, segundo. Jungle errou. Eu não consigo. Essa aí não consegue? Não, deixa eu tentar só. Então, vai. Tem que ir o mais rápido possível, hein. Não pode querer fazer bula nada, acho. Só se for as bolas que você garante. Olha aí, que safado. Pessoal, agora eu vou rematar esse carinha. Olha, só dá a rasteira que ele já perde. Dá, não vai? Dá soquinho. Ixi. Essa rasteira ia cair pra baixo, hein. Sei não, hein. Mas eu acho que a caverinha verde vai ganhar. Será que eu vou esperar ela... Esperar o soquinho? Não sei não, hein. Não é que ela espera. Ixi. Opa, já acordei. Eu vou desafiar meu pago. Bora. Já acordei, pessoal. Já acordei. Cheguei. Ó, eu não posso tocar, vai. Passando aqui, já fala aí. Você já tocou? Quando você não falou por nenhuma? Você não vai tocar nos caras. Nos caras, não tem como, porque os caras, eles nem tocam em mim, né. Acertei errado, fui apertar pra selecionar, já tinha. Selecionar, você viu. Ô, pai. Ô, pessoal. Meu pai tá tentando fazer uma bolinha aqui, chato. Tô nada, eu tô tentando classificar. Tô tentando é nada. Ixi, já era. Você tá tentando é nada. Ah, pessoal, meu pai não pode tocar na cor... Na cor roxa. Na cor roxa, nega. Sim, aqui tem um pouco de cor roxa. O mapa é todo na cor roxa, quase. Você viu? Uhum. Se esse negócio me bater, já era. Fui pro salvo. Vim pra baixo, mas não toquei na roxa ainda. Vixe, mas eu não sei se vai dar tempo agora, hein. Ah, eu toquei já. Agora você não pode tocar, então... No branco, você já perdeu. Agora você não pode tocar nessa garotinha, nesse leão, nesse leão aqui. No leão de fogo, senão me queimam. Mas isso é fácil, daí é só andar bem longe dele. Ixi, ele veio na lata. Eu não sei não se eu vou classificar, hein. Não é fácil nada, não. Você não vai... Você vai classificar. Ainda dois pulos. Dois pulos. Pessoal, agora meu pai me abriga. Spingerum. Agora é o Nathan. Vai lá, Nathan. Qual cor eu não posso utilizar? Você não pode tocar nesses negócios roxos aí também. Ah, nesses negócios roxos. É, nesses que batem. Cuidado, já quase foi. Ah, tocou já. Já deu. Agora é uma tentativa. Agora não pode tocar no rosa, hein. Ah, já levou. Agora eu não posso tocar em qual cor? Agora você não pode tocar nesses que giram, meu. Nesses que giram aí. Tem que desviar dos que giram. Ah, já levou, já. Mas e o negócio me ajudou? Quando ajuda, não vale. Ah, vale sim. Você tocou? Agora eu te desafio a levar alguém no coraçãozinho, lá pra dentro. Galera, é ouro. Laser Tracer. Essa aí eu desafio você matar alguém com soquinho, hein. Pegar e dar um soquinho em alguém e alguém cair no laser, hein. Pule. Desarrume. Se prepara pra dar o soco no carinha, hein. Tome. Cuidado. Tira, sai, sai, sai. Desarrume. Soco. Ah, matou lá o coisa lá, que deixou ele desnorteado, mas... Ah, matou a caveirinha. Mais um só que falta, hein. Ui, quase, hein. Olha lá. Já foi pro cara. O outro também matou no soquinho, você viu? Sim. Ixi, pessoal. Perdi já. Perdi já. Esse super slide, essa aí você é craque, hein. Só não pode errar no começo. Quando erra no começo, já era, hein. Ui, ainda te ajudou, ainda te ajudou ainda, você viu? O desafio é qual, pai? É, o desafio é você ganhar. Tem três na tua frente. Opa, opa. Quase, hein. Não vai cair no buraco, hein. Opa, opa, opa. Pessoal. Olha, agora eu vou tentar... Não! Vai ainda aí. Quase, quase, quase. Ixi, já era. Ganharam. Ah, pessoal, perdi. Tchau, tchau, pessoal. Fui! E aí E aí E aí